Baixar a lona e levantar acampamento faz parte da rotina de vida dos artistas circenses. Como a maior parte das companhias do país são itinerantes, as chegadas e despedidas são constantes, sempre com uma nova cidade a visitar. O que ninguém esperava, contudo, era um dia ter que simplesmente e unicamente baixar a lona sem qualquer previsão de quando o picadeiro voltará a ser iluminado, como aconteceu recentemente por causa da pandemia do novo coronavírus. Em Capitão Leonidas Marques, desde o mês de março, o Circo Max viu as cortinas fecharem e uma nova fase começar, a fase de se adaptar às situações e buscar novas rendas para se manterem. O proprietário do Circo Max, Norberto Farias, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor e agradece a ajuda que ele e sua família, que já estão na quinta geração de artistas circenses, vem recebendo dos órgãos públicos. Para nós foi complicado, porque a gente sobrevive da bilheteria do circo, né? E parou tudo e ficamos sem recurso, né? E a gente, até inclusive eu quero em primeiro lugar agradecer ao prefeito municipal, aquele capitão, que deu apoio para nós, cedendo aí o local, a água e a luz, porque se fosse para nós estar em outra cidade a gente não ia conseguir pagar, porque nós não estamos tendo ganho, né? E eles estão nos apoiando aí, com cesta básica, e a gente fica muito agradecido. Não temos previsão de quando vai voltar o trabalho, né? E sobrevivendo aí, estamos vendendo umas bolas e correndo atrás de alguma coisa para manter o pessoal, né? Que a gente é uma família só aqui. Somos uma família e somos em oito pessoas, dez com os pequenos, mas é uma família só. Nós estamos aqui e quero agradecer também ao pessoal de capitão, né? Que sempre apoia a gente aí, quem a gente ia precisar. Eles estão apoiando a saúde, o departamento de cultura, a Luciana, né? Que trabalha ali na Casa da Cultura e está sempre em contato com a gente e nos apoiando também. O Crais, que sempre está vindo aí trazer ajuda para nós. E a gente é uma família tradicional de circo, nós somos a quinta geração da família e a gente só sabe trabalhar no circo, né? Deus de criança. E estamos aí esperando o que vai acontecer, mas com Deus no coração e esperando que vai dar tudo certo para nós aí. Sem público há meses, o setor sangra, assim como todas as demais áreas culturais. O cenário até aqui só não é mais grave, diz Norberto, graças a todas as ajudas recebidas e a novas formas de renda, como vendas de bolas infláveis, que juntamente com o auxílio emergencial vem contribuindo nas despesas mensais. Vendendo bolas e a gente tem, conseguimos aquele auxílio, né? E recebemos acho que duas parcelas e estamos sobrevivendo disso aí. E com o apoio da prefeitura aí que nos apoia o Crais. Não tem outra renda, né? Não temos nenhum outro tipo de... Saiu uma verba aí para a cultura, mas parece que ainda não está nada certo, mas estamos esperando aí. Então, na verdade, essa verba do governo aí, que até eu estive agora falando com a Luciana ali na Casa da Cultura, para ver se a gente consegue, é para esse meio, né? Para dar um arrumado na estrutura, largar tudo certo, para quando voltar ao serviço a gente voltar a trabalhar com tudo normal, né? E não mais estamos esperando, né? Está a mercê de que Deus abençoe e que venha, né? Porque é meio difícil a gente, acostumado à rotina do circo, né? Trabalhar e tal. E se você falar que a gente sabe fazer outra coisa, não, só o circo, né? A gente sabe fazer Globo da Morte, trapézio, palhaço, essas coisas a gente sabe fazer. Então, não é só nós, né? Tem 500 circos no Paraná parado, no Paraná e Divisão São Paulo, 500. E está todo mundo passando dificuldade, na verdade. Nós ainda estamos tranquilos, porque a gente é só uma família e temos o apoio aqui da Prefeitura, temos o apoio aí do pessoal do CRAS, né? Que nos ajuda muito mesmo, né? E eu tenho mais é que agradecer, né? E agradecer o prefeito aí que nos apoia aí, dando a estrutura para nós ficarmos um pouco parados. Porque a casa nossa, nós estamos aqui, é o circo, né? Nós não temos onde ir. Nós sair daqui não tem outro lugar para ir. Então, se sair daqui e vai em outro lugar, eles não vão aceitar, né? Que nós paramos aqui. Então, a gente tem que agradecer aí o pessoal aí. O pessoal da Polícia Militar, que aqui do lado também está sempre dando atenção para a gente. o pessoal da saúde, o pessoal da Prefeitura. Além da insegurança financeira, o que traz estranheza para a família circense é a estadia há mais de cinco meses em uma única cidade. Já que, em média, cada duas semanas, eles estavam em um novo município. Então, é assim, a gente costuma, igual você falou, né? A gente é acostumado a ficar o máximo de uma semana em uma cidade. E tivemos que acostumar, né? Ficar parado, que não tem o que fazer, né? Mas a vontade da gente é sair, viajar, que é a rotina da gente, né? Mas Deus abençoa que nós paramos aqui em uma cidade abençoada e estamos tendo apoio, né? E a gente, igual eu te falei, não é fácil, né, rapaz? Você costuma numa rotina igual você, né? Você faz o seu trabalho, né? Você não vai se adaptar rapidamente em outra atividade, né? E é que nem a gente, né? Tem dia que a gente fica olhando, vê os vídeos do circo, vê as coisas, o circo trabalhando, o pessoal trabalhando. Daí vai dando saudade, mas, pelo outro lado, a gente agradece a Deus, né? Que a gente está passando por isso sem ser afetado por essa doença e tal. E a gente está tentando esperar aí para ver que a volta vem rápido, né? Mas tem que esperar, né? Não vai ser fácil, mas tem que esperar. Divulgado no final de julho pela Fundação Nacional de Artes, o Funarte, o mapeamento dos circos no Brasil mostra que existem 645 circos em todo o país, com 9.492 mil integrantes. Entre todas as unidades da Federação, apenas Rondônia e Roraima, na região norte, não tem nenhum circo. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lepkuhan.